Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS Hoje vou falar aqui sobre as Torres de Arcanos, um jogo de Daniel Alves e Eurico Cunha Dois designers brasileiros aqui de Juiz de Fora O jogo está chegando aqui no Brasil, distribuído pela Conclave Está chegando em um precinho bem bacana por tudo que vem aí, eu achei que chegou realmente bem legal Este jogo foi financiado no Kickstarter lá fora e agora está chegando aqui no Brasil Então é o Brasil marcando presença no cenário de board game internacional com Torres de Arcanos E é um jogo, eu vou falar um pouquinho para vocês dele, mas eu pessoalmente já posso dizer que eu gostei demais E pretendo até fazer um futuro vídeo falando sobre as expansões e os extras que vieram no Kickstarter E na versão deluxe do jogo, realmente vale bastante a pena Então hoje eu vou falar só do jogo básico que chegou aqui no Brasil pela Conclave, certo? Então vamos ver Vou baixar a câmera aqui para vocês poderem ver aqui a área de jogo Então eu estou aqui com dois jogadores, um amarelinho, um verdinho E eu começo aqui com essas torres, eu sempre tenho uma torre central que vai ser esse lado genérico aqui E eu tenho as outras torres que eu vou virar aqui E o que eu posso alocar é de acordo com o que tem aqui Então aqui eu posso alocar um 2, um 4 e um 6 amarelo Aqui eu posso alocar dados de valores diferentes vermelhos E aqui eu posso alocar dados azuis de valor 1 e 2 Aqui eu vou ter uma pilha que as torres vão crescendo para poder ir colocando Então eu já sei mais ou menos o que está por vir aqui Então com dois jogadores eu vou sacar cinco dados É um jogo de draft e alocação de dados No caso com três e quatro jogadores você vai sacar um dado a mais do que a quantidade de jogadores Então eu saquei esses dados aqui Vou rolar aqui na mesa E aí eu vou alocar de acordo com o que me permitir aqui Então vamos supor que o verdinho aqui Ele vai começar o jogo Ele vai estar escolhendo, por exemplo Esse tile aqui Então ele vai colocar aqui onde tem essa estrelinha com dois aqui E vai colocar um meeple dele ali Bom, aí agora vai o amarelo Por exemplo, pega este vermelho aqui E aí ele vai colocar nessa posição aqui Onde ele pode alocar um outro meeple dele Então o amarelinho pegou, colocou ali Ele bota um meeple junto Esse outro meeple dele Ele pode tanto colocar aqui na ficha dele No caso ele come alocou um 3 Ele pode colocar aqui na posição 3 Então ele vai colocar um meeple aqui E mais pra frente ele pode gastar esse meeple pra fazer esse poder Do outro lado aqui Tem tudo com iconografia Deixa eu voltar pra cá Ou ele pode simplesmente colocar aqui Num lugar de um dado O outro que a gente não viu é esse daqui Que permite Você pontua de acordo com a altura da torre No caso aqui está valendo um ponto só Então ninguém quis colocar lá Então na verdade ele vai vir aqui Pra poder bloquear aquele espaço ali Então agora chegou a vez do verdinho Ele não tem muitas opções Porque eu não tenho nenhum que precisa de dado roxo E o 3 aqui verde não está rolando Então o que ele vai fazer? Ele consegue alocar no meio Quando ele aloca no meio Ele coloca o meeplezinho dele lá E aí ele obrigatoriamente ganha esse poderzinho aqui Do 5 aqui na ficha dele E assim continua O amarelo também não tem muitas opções Ele vai colocar aqui também no meio Ele decidiu botar o 3 Porque ele viu que o poder 3 pra ele de repente seria mais interessante Então colocou ali Esse dado que sobra Ele vem aqui pra essa ficha de concentração de mana Certo? Pra poder marcar as rodadas do jogo Então coloquei ali Numa próxima rodada Eu vou pegar mais 5 dados Rolo aqui Quem vai começar Vai ser o amarelo agora Tá? Então o amarelo por exemplo Decidiu colocar aqui pra ganhar um ponto Essas fichinhas aqui são que eles vão pegando os pontos Então ele decidiu colocar aqui um dado diferente Quando isso acontecer Quando fecha a torre Você tira os meeples que estão sem dados Que estão com dado Que está sem dado Ele fica preso ali E aí você vai empilhar aqui Uma nova ficha E assim você vai fazendo Você vai alocando e vai colocando Lembrando Você fala assim Ah, mas agora não tem opção Ah, mas agora ele pode Por exemplo Tá usando Eles podem estar usando esses poderes aqui Pra por exemplo Tá manipulando esse dado E de repente tentando conseguir alocar Né? Toda vez que você fecha aqui Uma torre, né? Você marca Se for uma das torres em volta Você marca 6 pontos no primeiro 4 pontos no segundo E se você empatar Quem empatar marca 3 Note que quem empata Marca menos do que o segundo lugar É... E aqui, ó Na do meio Você também tem a pontuação Só que você marca menos Tá? Uma coisa interessante É que cada jogador Tem o mestre Né? Que é esse carinha aqui Que ele na hora de você contar A maioria aqui na torre Né? Ele conta por dois Então ele é bem estratégico Às vezes você não tem maioria Mas você coloca ele E aí você consegue uma boa vantagem Em relação aos seus adversários Às vezes cada um tem um aqui, ó Você coloca aqui E você consegue não empatar Com eles Né? Então você vai montando essas torres aqui Que pode ter como pilar Sempre vai ter três pilares Que podem ser dados E podem ser Meeples E aí você vai tendo Toda essa escolha, né? Ele é... Ele é um... Ele é um jogo assim Que a pontuação dele Foi bem interessante Porque você pode colocar Pra... O seu Meeple Pra fazer mais ponto Na hora que você alocar Você pode aproveitar Pra colocar um outro Meeple Que de repente pode te ajudar A pontuar numa outra torre Às vezes quando as torres Estão mais altas Vale a pena você colocar Naquele que pontua pela altura Então Tudo é uma questão ali De você ir fazendo Aquela matemática ali Como a gente pode ver É um jogo bem leve Você pega o dado e aloca Né? Dá pra você jogar ele De uma forma bem descontraída É um jogo ótimo Pra jogar com a família Tá? E fica bonito na mesa Né? As torres crescendo E etc Mas é um jogo também Que se você quiser jogar De forma estratégica Dá pra quebrar bem a cabeça Nessa questão da pontuação Principalmente que às vezes Vale mais a pena Você deixar o cara ganhar E marcar o segundo lugar Ou eu vou empatar com ele E vou também marcar menos pontos Né? De repente se tiver mais jogador Com a situação na mesa Isso aí pode ser completamente diferente Bom pessoal Então é isso Gostei demais Da Torre de Arcanos A galera que tá jogando comigo Tá curtindo pra caramba também Recomendo demais Chegando aí Pela Conclave No Brasil E você encontra ele Lá na Guilda dos Jogos Tá certo pessoal? Um abração Até o próximo episódio Tchau